E aí pessoal, bem-vindos ao canal Nights at Games. Nesse vídeo eu vou estar então fazendo mais um gameplay de Ragnarok Mobile. E nele, como eu já me tornei um bruxo, já andei jogando um pouco com ele, eu vou estar fazendo umas missões que eu deixei pra trás, porque o meu objetivo era chegar no nível bruxo rapidinho, pra ganhar habilidades novas, skills novas, e o jogo ficar um pouco mais interessante. Então agora eu voltei pra Slud, aquela cidade que fica descendo de pronteira. Aqui tá a pronteira, desce de pronteira à direita e Slud. E eu vou estar fazendo a missão do modo história dessa cidade. Então pra isso, primeiro eu vou conversar com esse NPC aqui. Primeira opção. Pra partir de agora, então, eu tô ganhando 5 vezes mais experiência. Então, pra completar a missão do modo história, é só falar com esse bardo de chapéu azul, tocando esse violãozinho, viola, bandolim, sei lá, e conversar com ele. Eu fui na primeira opção. Ele tem duas ou três missões, vamos ver. Agora eu fui na segunda. E agora... A terceira. Ele vai tocando o violãozinho e contando a história do jogo, que como tá em chinês, né? A gente não sabe. Então apareceu essas três últimas missões aqui, se eu não me engano. Essa disse que é pra falar com ele de novo. E falar com ele de novo. E falar com ele de novo. E agora tem que ir lá, conversar com o Alce pra ir pra algum lugar e matar três redes monstros. Essa daqui que apareceu, tá dizendo que é pra pronteira. Já decorei pronteira em chinês. Então vamos falar com a Cafra. Pronteira, última opção, primeira opção, primeira opção. Então estamos em pronteira. Diz que é pra ir lá falar com... A NPC que te dá receitas pra fazer chapéus. Provavelmente vai ter que comprar alguma receita de alguma coisa. Então vamos falar com ela. Então vamos falar com ela. Agora qual? É isso aí, pessoal. Agora completou. Então era só conversar com ela. Segunda opção. E comprar essa daqui. Então agora vamos voltar pra Slud. Pra voltar pra Slud, então, é só a gente conversar com uma Cafra. Conversando com a Cafra. É a última opção. É a última opção. Primeira opção. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sexta opção. Então agora é só conversar com ele de novo. Queria entender o que ele fala. Eu gosto de saber a história por trás do jogo. Então agora nós temos que... Matar 300 monstros ou no navio ou lá na caverna. Então é esse primeiro aqui. A gente vai em direção à caverna, porque a caverna é mais fácil pra voltar. Pra Slud, caso não seja lá. Então essa primeira no navio. E a segunda no navio. Então vamos voltar pra Slud. Então ele mandou a gente ir lá pro navio. Afundado. Essa última tá mandando a gente... Pegar o portal. Que tem no final do navio. Então pessoal. Uma coisa que não acontecia antes da gente virar bruxo. É que agora... Vários monstros atacam a gente. Então a gente tem que matar 300 esqueletos de nível 30. Nossa, aqui tem um MVP. É melhor eu sair daqui antes que eu morra. Então pessoal, já matei quase 50 esqueletos. Se vocês verem ali no canto, tem um assassino e uma sacerdotisa matando um MVP daqueles fantasmas. Olha só. Tá aparecendo vários fantasmas. Ela tá matando com... Com esse altar que fica curando tanto assassino. E tirando vida de monstros como zumbis, esqueletos e fantasmas. E eles devem ser... Deixa eu ver que nível eles são. Não, não. Ataquei ela. Então pessoal, como aqui tem vários esqueletos, eu vou estar testando umas habilidades novas que eu ganhei como bruxo. Pra vocês darem uma olhada. Vou usar nevasca. Essa nevasca, então, ataca todos os monstros ao meu redor. E a barreira de fogo é a magia de mago mesmo, que eu ganhei na primeira classe. Vamos ver se matar vários assim vai mais rápido ou se matar um a um é mais eficiente. Então nevasca, congela e joga eles pra longe. Além de dar dano, a barreira de fogo me protege quando eles vêm me atacar. É, acho que assim tá sendo mais eficiente. Uma dica pra vocês pessoal. Quando congela o monstro, não ataque ele normalmente. Pega e joga uma magia de eletricidade. Como aqui eu vou ler de bruxo, júpiter e thunder. Que o dano vai ser incrível. Vou mostrar pra vocês. Vou congelar esse esqueleto. Com o fast driver. E atacar ele com o júpiter thunder. Aí o dano foi de... 4 mil. Então pessoal, eu tô mostrando pra vocês como é que tá a minha árvore de habilidades por enquanto. Então, como mago, quando eu cheguei no nível 40 e a gente abre aquela mochila que a gente pode abrir a cada 10 níveis. Eu resetei as minhas habilidades e eu coloquei 5 pontos em Soul Strike. 5 pontos em Firebolt. 5 pontos em Firebolt. 10 pontos em Frost Driver. E 10 pontos... Eu esqueci o nome, mas é pra recuperar mana. Agora, como bruxo, que eu já tô nível 12. Eu coloquei 7 pontos em Júpiter e Thunder. 1 ponto em... Nevasca. E 4 pontos nessa aqui, que é cada monstro que a gente vai matando e a gente recupera um pouco de mana. Eu pretendo pôr Júpiter Thunder nível 10. É... Lord of Vermilion nível 10. Nevasca nível 10. Aí já foram 30 pontos. 4. Nessa daqui de recupera mana quando mata um monstro. E 5. Nessa aqui que cria uma proteção, uma barreira física pra proteger contra danos o nosso bruxo. E uma de Heaven's Drive. Que é aquela que faz tipo um terremoto e joga um monstro pra cima. É pessoal, a gente quer dar uma de fodão às vezes só porque virou um bruxo. Uma acaba morrendo. Morri e tive que voltar pra cá agora. Mesmo tendo monstros mais fracos. 10 níveis mais fracos do que eu. Quando ataca vários assim de uma vez é perigoso. Olha pessoal, é cansativo matar esses 300 monstros. Diz que eu tô só na primeira parte, que é esse esqueleto. Tem ainda outra. Que é mais 300 de algum outro monstro. Se vocês repararem pessoal, tem vários emojis de malvados ou de risada aparecendo. São uns monstros que eles são invisíveis pra gente. E como é que a gente faz pra poder enxergar eles e matar eles? Você tem que ir lá em fronteira no NPC que compra habilidades de explorador. Você vai ter que comprar essa habilidade aqui, ó. Que tem uma câmera com uma caveirinha. E aí... Pra vocês poderem atacar esses monstros, vocês vão ter que tirar foto deles. Na câmera eles estão visíveis, estão vendo? Então você tira a foto deles. Que eles vão ficar visíveis pra você atacar. Então agora eu tô atacando eles, tá vendo pessoal? Então pessoal, eu tornei de matar os 300 esqueletos. Agora eu tenho que matar 300 desse sapinho verde aqui. Vai demorar porque eu só tenho uma habilidade elétrica. Que é o Jupiter Thunder. Ela tem um dano altíssimo. Mas como vocês podem ver, ela demora muito pra carregar. Então eu vou matar esses bichos aqui pessoal. E depois eu termino o vídeo com vocês. Então pessoal, eu tô quase acabando de matar os 300 sapinhos aqui. Nossa, eu queria lembrar o nome de todos os monstros. Acho que eu vou dar uma pesquisada. Porque faz muito tempo que eu jogo em Ragnarok e agora em chinês tá difícil, né pessoal? Então matei os 300. Então vamos voltar pra Sludge e conversar com o Bardo. Então agora é só conversar com ele de novo. E conversar com ele de novo. Engraçado ali cantando. Então pessoal, completamos as missões do modo história. Parece que tem mais uma. Então pessoal, o Bardo realmente tinha 3 missões. Uma era matar 300 esqueletos. Outra era 300 sapinhos. E pra terceira tinha que conversar com essa NPC aqui. A segunda opção. Comprar a receita pra fazer essa venda de olhos aqui. Que ele vai te mandar de novo matar 300 monstros. Então eu vou acabar o vídeo por aqui. Isso não vai ficar muito extenso. Mas é isso aí pessoal. O modo história de Prontera foi assim. Matar 300 monstros de 3 tipos. Então 900 monstros diferentes. E agora é a mesma coisa. Eu acho que vai se repetir assim a cada cidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê o seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo pessoal. Um forte abraço.